Você acompanhou direto do Plenarinho 2 da Assembleia Legislativa, audiência pública da Comissão de Educação, que debateu a importância da ciência, tecnologia e inovação no desenvolvimento de medicamentos e vacinas. Agora são 2 horas 13 minutos e nós passamos a transmitir direto do Plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte a reunião ordinária desta quarta-feira com três projetos de lei em pauta. A reunião foi aberta pela deputada Leninha do PT, vice-presidente da mesa da Assembleia. Deputada Andréia de Jesus vai iniciar neste momento a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. 20ª Legislatura em 15 de maio de 2022. Na presidência, o deputado Tadeu Martins Leite e da deputada Leninha. Às 10 horas e 10 minutos, havendo número regimental, a presidência declara aberta a reunião. O deputado Rafael Martins, 2º secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. Nesse passo, suscitam questões de ordem o deputado Adriano Alvarenga, solicitando que seja feito um minuto de silêncio em sinal de prezar pelo falecimento do senhor Bruno. O deputado doutor Jean, solicitando que seja feito um minuto de silêncio em sinal de prezar pelo falecimento da senhora Maria Auxiliadora Estranques Ferreira, mãe de Luciana Estransque, servidora dessa casa. A deputada Macaé Varis, solicitando que seja feito um minuto de silêncio em sinal de prezar pelo falecimento da senhora Rita Cássia Menezes Calazans, a quem se dedicava à luta pelo direito das mulheres, após o que procede-se à homenagem póstuma. Nos termos do edital de convocação, passa-se a segunda parte da reunião, sua segunda fase, uma vez que não há matéria a ser apreciada na primeira fase, momento em que o presidente registra a presença nas galerias dos alunos da Escola Estadual Augusto de Lima, do município de Nova Lima. A seguir vem à mesa e são submetidos a votos e aprovados, cada um por sua vez, requerimentos do deputado Coronel Henrique, solicitando a inversão da pauta dessa reunião, de modo que o projeto número 1370, de 2023, seja apreciado em primeiro lugar. Dentre as matérias em fase de discussão, requerimento do deputado Ulisses Gomes, solicitando a inversão da pauta dessa reunião, de modo que os projetos de número 2142, 2400, 2240, 2267, 2331 e 2338 de 2024, sejam apreciados em segundo lugar. Nessa ordem, dentre as matérias em fase de discussão, o projeto de número 876, de 2019, seja apreciado em último lugar. O requerimento do deputado João Magalhães, solicitando a inversão da pauta da reunião, de modo que o projeto complementar de número 45, de 2024, seja apreciado em último lugar. Tendo em vista a importância das matérias constantes na pauta, a presidência determina que seja feita a chamada de recomposição de coro. A chamada corresponde a 44 deputados, número suficiente para a votação. Ato contínuo, são submetidos à votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em segundo turno, os projetos de lei de número 3.456, de 2022, na forma do substitutivo número 1, vencido em primeiro turno, e 934, de 2023, na forma do vencido em primeiro turno, e, em primeiro turno, o projeto de número 2.966, de 2021, na forma do substitutivo número 1. Na sequência, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, em primeiro turno, o projeto de lei de número 1.370, de 2023, 2.142, de 2024, esse na forma do substitutivo número 1, 2.240, de 2024, com a emenda número 1, 2.267, 2.331, 2.338, de 2024, esse na forma do substitutivo número 1, em turno único, projeto de resolução de número 21, de 2023, anunciada a discussão em primeiro turno, o projeto de lei complementar de número 42, de 2024, tendo essa sido encerrada, o presidente informa ao plenário que, no decorrer da discussão, foram apresentados ao projeto duas emendas do deputado Sargento Rodrigues, que receberam os números 1 e 2, nos termos do parágrafo 2º do artigo 188 do Regimento Interno, encaminhada as emendas com o projeto, a comissão de fiscalização para aparecer. Anunciada a discussão em segundo turno, o projeto de lei de número 3.012, de 2021, tendo esse sido encerrado, a presidência informa ao plenário que, no decorrer da discussão, foram apresentados ao projeto uma emenda do deputado Ulisses Gomes, que recebeu o número 1, e que, por conter matéria nova, veio apoiada de acordo de líderes, o qual foi acolhido pelo presidente e determinou seu cumprimento nos termos do parágrafo 4º do artigo 189 do Regimento Interno. A emenda será submetida à votação independente de parecer. Isto posto, são submetidos à votação nominal e aprovado, cada um, por sua vez, o projeto salve emenda. E a emenda número 1, ficando, portanto, aprovada em segundo turno, o projeto de lei de número 3.012, de 2021, na forma do vencido, em primeiro turno, com a emenda número 1. Anunciada a discussão, em segundo turno, o projeto de número 900, de 2023, e, tendo esse sido encerrado, faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria, o deputado Coronel Sandro, após o que é projeto submetido à votação nominal e aprovado na forma do vencido em primeiro turno. A seguir, é submetido à discussão em votação nominal e aprovado em segundo turno, o projeto de lei de número 1.078, de 2023, na forma do vencido, em primeiro turno. Anunciada a discussão, em segundo turno, do projeto de lei de número 1.514, de 2023, tendo esta sido encerrada, faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria, o deputado Lucas Lasmar e o doutor Jean Freire, após o que é o projeto submetido à votação nominal e aprovado na forma do vencido em primeiro turno. Anunciada a discussão em primeiro turno, o projeto de lei de número 172, de 2019, vem à mesa e é submetida a votos e aprovado o requerimento da deputada Ana Paula Siqueira, solicitando adiamento à discussão do referido projeto. Anunciada a discussão no primeiro turno, do projeto de lei de número 3.893, de 2022, tendo esta sido encerrada, a presidência nos termos do inciso 37, do artigo 82, do regimento interno, deixa de suprimeter o projeto à votação. Anunciada a discussão em primeiro turno, do projeto de número 463, de 2023, e tendo esta sido encerrada, o presidente, nos termos do inciso 37, do artigo 82, do regimento interno, deixa de submeter o projeto à votação. Nesse passo, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovado, cada um, por sua vez, em primeiro turno. Os projetos de lei de número 763, de 2023, na forma de substitutivo número 1, 1.235, de 2023, e o 2.112, de 2024, esse na forma de substitutivo número 2, prejudicando o substitutivo número 1. Anunciada a discussão, em segundo turno, do projeto de lei complementar de número 45, de 2024, tendo esta sido encerrada, vem à mesa e é submetido a voto e aprovado o requerimento do deputado João Magalhães, solicitando a inversão da preferência na votação, de modo que o projeto seja apreciado em primeiro lugar. Ato contínuo é o projeto submetido à votação nominal e aprovado, este prejudicando o substitutivo número 1, ficando, portanto, aprovado em segundo turno. O projeto de lei complementar de número 45, de 2024, na forma do vencido em primeiro turno. Isto posto, a presidência suspende a reunião por cinco minutos para entendimento entre as lideranças. Reaberto os trabalhos, é anunciada a discussão, em segundo turno, do projeto de lei de número 876, de 2019, tendo este sido encerrado, o presidente informa ao plenário que, no decorrer da discussão, foram apresentados ao projeto uma emenda do governador do Estado, que recebeu o número 1 e foi encaminhada por meio de mensagem de número 103, de 2023, e uma do deputado Antônio Carlos Arantes, que recebeu o número 2 e um substitutivo dos deputados Cássio Soares, Gustavo Santana, Ulisses Gomes, Carlos Henrique, doutor Jean Freire, que recebeu o número 2, e que, nos termos do parágrafo 4º do artigo 189 do Regimento Interno, serão submetidos à votação, independente de parecer. A seguir, vem à mesa e é submetido a voto e aprovado o requerimento do deputado Ulisses Gomes, solicitando a inversão da preferência da votação, de modo que o substitutivo número 2, sem parecer, seja apreciado em primeiro lugar. Nesse passo, é o substitutivo número 2, salvo emenda. Submetido à votação nominal e aprovado, está prejudicando o substitutivo número 1 e as emendas número 1 e 2, ficando, portanto, aprovado em segundo turno o projeto de lei de número 876-2019, na forma de substitutivo número 2, ao vencido em primeiro turno. Ato contínuo. Faz uso da palavra para a declaração de voto a deputada Ana Paula Siqueira e o deputado Leleco Pimentel, deputado Antônio Carlos Arantes, doutor Jean Freire, Noraldino Júnior, Lucas Lasmar, João Vítio Xavier, cumprindo o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião, convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião. Essa é a ata, presidenta. Obrigada, deputada Andréa de Jesus. Em discussão, a ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, o deputado Ricardo Campos. Boa tarde, excelentíssima vice-presidenta, representando o nosso presidente, deputada Leninha. Quero aqui saudar, em seu nome, as nossas deputadas Macaé, deputada Andréa de Jesus e a todas as colegas parlamentares. Saudar aqui o nosso presidente do Partido dos Trabalhadores, o deputado Cristiano Silveira, juntamente ao qual saldo todos os nossos colegas deputados. E quero aqui cumprimentar a todo o povo que nos acompanha pela TV Assembleia, pelas mídias digitais de comunicação do nosso mandato e também por todos os meios de comunicação. Hoje é um dia muito importante. Eu, enquanto presidente, responsável pela criação da Frente Parlamentar em defesa do Rio São Francisco, que será instalada em breve nessa Casa, para acompanhar os trabalhos do governo do presidente Lula, em apoio com os Estados, em apoio com as Casas Legislativas, venho aqui à tribuna primeiro anunciar uma importante ação que está ocorrendo nesse exato momento em Brasília, lá no nosso Congresso Federal e, mais ainda, no Ministério da Integração e na Presidência Nacional da Codevasp. Uma ação fundamental para começar os trabalhos para que nosso Rio São Francisco possa voltar a ser um rio navegável, possamos sonhar novamente com a hidrovia do Rio São Francisco e com tantas outras oportunidades a partir do Velho Chico. Hoje, deputada Leninha, através do apoio do presidente do Senado, nosso senador Rodrigo Pacheco, do apoio do nosso grande amigo, grande colega e tutor, deputado federal Paulo Guedes, e, com a chancela do Ministério da Integração e com a presidência da Codevasp, nesse exato momento, estão sendo anunciados R$ 70 milhões de investimento na nascente do Rio São Francisco para a sua revitalização, para melhorar as condições de trafegabilidade nas estradas vicinais ali daquela região e, mais ainda, dar o pontapé inicial num trabalho muito bem feito que será desenvolvido pela Codevasp aqui em Belo Horizonte, na 16ª superintendência, com o nosso amigo Romil Souto, e também lá no Norte, na 1ª superintendência, com o nosso amigo Marco Antônio Câmara. É uma alegria imensa vermos o governo retomar ações no nosso Rio São Francisco em detrimento do que nós vemos aqui no governo do Estado. Ali, deputado Cristiano, além de poder hoje anunciar um investimento que nós só não podemos fazer presente em Brasília, em função do compromisso nosso com o servidor público, com os projetos aprovados nessa Casa na manhã de hoje e que iremos voltar em segundo turno na manhã e na tarde de amanhã também, nós não fizemos presente de corpo físico, mas estamos lá representados por várias cidades, por várias lideranças que estão vendo o governo federal investir no Velho Chico. Em contrapartida, nós vemos aqui em Minas Gerais, um Estado que arrecada, só com o Fidro, o Fundo Estadual de Recuperação de Bacia Hidrográficas, mais de um bilhão de reais e que, até os 10% aprovado por emenda da nossa iniciativa para apoiar os comitês de Bacia Hidrográfica, para apoiar os projetos de revitalização das nascentes dos nossos rios, como o Rio Verde Grande, como o Rio Urucuia, como o Rio Jequitionha, como o Rio Araçuaí, o São Mateus. Pasmem, nada de iniciativa, nenhum centavo. Então, eu venho primeiro trazer essa boa notícia aos mineiros desse grande investimento, dessa grande companhia de desenvolvimento do Vale do São Francisco, que amanhã a Assembleia Legislativa de Minas Gerais irá honrar com honraria do mérito legislativo por 50 anos de existência. Amanhã, às 19 horas desta quinta-feira, a Assembleia Legislativa irá homenagear os 50 anos de ações de desenvolvimento da Codevasp em toda a sua área de abrangência e, principalmente, durante os períodos do governo do presidente Lula, da presidenta Dilma e, agora, novamente, do presidente Lula, onde a Codevasp tem orçamento para fazer ações para o Rio, para o nosso Velho Chico. Quero aqui cumprimentar, eu vejo ali nas galerias, os nossos amigos, vereador de Matias Cardoso, Barão da Serraria, nosso amigo Chico Paiva de Brasilândia de Minas, grande amigo Zé Messias de Francisco Sá, também ali o Robertinho Crescêncio de Tio Flotone, que acompanham esse trabalho da Codevasp e atendem as suas comunidades, atendem a sua população com as pautas desse órgão, dessa companhia que completa agora 50 anos de promoção e desenvolvimento da nossa região. Tenho a alegria de dizer que também com a ação do nosso mandato em coletivo com o deputado federal Paulo Guedes, mais de 2 milhões de reais têm sido investidos junto com a DESB, junto com a Rota do Pescado, na micro região de Pirapora até São Francisco, oportunizando ali a geração de emprego e renda para os 20 municípios daquela calha, daquele entorno e criando mais ainda, expectativa de potencializar a piscicultura na nossa região através do Velho Chico. Pois bem, venho aqui dizer dessa grande iniciativa lá em Brasília hoje, o qual é o cumprimento do nosso deputado Paulo Guedes, nosso grande senador Rodrigo Pacheco e trago aqui também as preocupações com Minas Gerais. Ontem, aprovamos em primeiro turno um projeto de suma importância para a manutenção das políticas públicas que deveriam ser cumpridas pelo Estado, que é o projeto de lei 1840. Ele transfere de forma voluntária recursos do orçamento do Estado e, em especial, do Fundo de Erradicação da Miséria para as ações efetivas dos órgãos, para que o Estado não tenha, deputada Macaê, a desculpa de que não vai executar as ações em ano de eleição porque em ano de eleição não pode-se fazer as coisas. Então, aí, nós aprovamos aqui três emendas a esse projeto de lei de autoria do governador onde nós colocamos que o Estado poderá, sim, fazer as ações para levar água às comunidades rurais do norte de Minas, do Jequitiõe, do Mucuri, que poderá, sim, colocar usinas fotovoltaicas para colocar energia barata, limpa para a população do Centro-Oeste, da Grande BH, do Sul de Minas, das cooperativas, mas, especialmente, para a região do IDN, para a região do IDN, para a região norte e nordeste, onde o povo sofre em detrimento do Estado não fazer investimentos sequer. E aí vai de encontro. Esse projeto de lei aprovado em primeiro turno garante que os 50 milhões de reais que nós aprovamos aqui na semana passada na descentralização orçamentária, na suplementação orçamentária do governo do Estado, para que o IDN possa ter condições de que, com 50 milhões de reais aprovados com as nossas emendas, na suplementação orçamentária, de um bilhão de reais também para o Fundo de Erradicação da Miséria, que o governo possa fazer as ações. E aí não é favor, e aí não é vontade do governo. É a ação legislativa aprovada por essa Casa com o apoio dos novos colegas e que nós, como autores, temos a alegria de dizer terá 50 milhões de reais para o IDN porque o Bloco Democracia e Luta, porque o deputado Ricardo Campos, porque os nossos deputados aprovaram as emendas para garantir o dinheiro para o Fundo Estadual de Assistência Social, mais de 300 milhões de reais e, dentre eles, 50 milhões de reais para o IDN. E aí as nossas emendas aprovadas nesse projeto de lei 1840, barra 2024, ele garante que o governo tem que priorizar o repasse de recursos para o IDN, para a EMATER, para que façam a ligação das microusinas fotovoltaicas nas comunidades rurais, nas fábricas de farinha, nas pompadeiras de fruta, nos tanques de leite das cooperativas, nas cooperativas e em todas as entidades e unidades produtivas. Então, é uma alegria imensa poder dizer que a Casa, que essa Casa, esse Parlamento, aprova iniciativas em detrimento da vontade do governo que queria centralizar um bilhão de reais para ele fazer o que bem quiser, em especial tentar aportar no pagamento de salário, enquanto isso é obrigação do governo, é obrigação do governador pagar o salário em dia, uma vez que há cinco anos e agora já no sexto ano ele não paga um centavo sequer da dívida de Minas Gerais para com a União com o governo federal. E mais que isso, esse dinheiro todo que deveria ser investido em obras, em ações para promover o desenvolvimento do norte de Minas, do Jequitião e do Mucuri não são realizados, não são efetivados. Aqui, com o governo Zema, aos amigos do rei, aos donos de locadora, aos grandes empresários que financiaram a campanha, são isenções fiscais e perdões e redução tributária milionárias, enquanto para nós para o norte de Minas, para o Jequitião e para o Mucuri, nenhuma ação sequer. Os 50 milhões de reais vão garantir, no mínimo, no mínimo, colocarmos as usinas fotovoltaicas, as microusinas em, no mínimo, mais de mil postos artesianos das comunidades rurais das nossas cidades. Garantir, no mínimo, 15 milhões de reais para voltar ao programa Leite pela Vida, porque, como eu bem anunciei aqui antes, anteriormente, o governo do presidente Lula depositou na conta do IDN, no mês de abril, 10 milhões de reais. Então, povo de Montalvânia, de Januária, de São João da Ponte, de Monte Azul, de Espinosa, de Montes Claros, de Tiófilo Ottoni, de Diamantina, de todo o norte e nordeste do estado. O leite só não está sendo entregue para as nossas crianças, para os idosos, porque o governador no quê? O leite pela vida, aqui apelidado de Leite Minas, só não está gerando dinheiro no bolso de mais de 10 mil agricultores, familiares, porque não é vontade do governador, deputado Cristiano. E aí, nós não poderíamos deixar de trazer aqui que os nossos projetos de lei aprovados, junto com o Bloco Democracia e Luta, garante orçamento, garante dinheiro, e aí só falta a vontade do governador de cumprir as promessas de atender o povo, que não é aquilo que nós estamos vendo. Quero aqui trazer também que nós estamos emanados na luta em defesa também de uma distribuição judiciária, social, e de que forma a população menos atendida, menos priorizada, seja atendida. Da mesma forma que nós acreditamos que o Estado tem que cumprir o papel dele de atender à população mais carente, nós acreditamos que o judiciário, que o poder fiscalizador, que os três poderes se façam presentes também para a população que mais precisa. Portanto, nós estamos propondo várias emendas ao projeto de lei que tramita nessa Casa, oriundo do Tribunal de Justiça, que quer acabar com as nossas comarcas, que quer diminuir as nossas entrâncias, reduzindo entrâncias importantes que hoje deveriam atender a população inotente. Para vocês terem ideia, comarcas como comarcas de Espinosa, comarca de São João da Ponte, comarca do município de Manga, ou comarca de Águas Formosa e de Novo Cruzeiro, possuem uma fila de espera de mais de 15 mil processos parados por falta de juiz, por falta de juiz substituto e falta da segunda entrância. Então, nós queremos trazer aqui, deputado Daneko, uma discussão também para o Judiciário, para que nessa proposta que tramita nessa Casa, ao invés de promover ainda mais a desigualdade, promover ainda mais o esquecimento das pautas de quem mais precisa, da população mais pobre, a população quilombola, a população ribeirinha, a população indígena, o povo da zona rural que sofre há mais de 10 anos com os processos jurídicos, judiciais e tramitados, que o TJ possa rever, que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais possa rever esse projeto e, com isso, ao invés de reduzir as entrâncias, reduzir o número de juízes das comarcas do Norte de Minas, do Jequition e do Mucuri, que ele possa ampliar, ampliar o acesso ao judiciário, ampliar a capacidade de tramitação dos nossos processos nas nossas comarcas. E aí, da mesma forma, é a questão cartorial. Nós não podemos aceitar que os cartórios de distritos fiquem prejudicados com essas deliberações propostas pelo Tribunal de Justiça. E mais ainda, com o risco do privilegismo, donos de cartórios de cidades maiores assumirem, assumirem os cartórios que não têm concurso, mas que já possuem interino, para substituir o interino que promova-se um novo concurso, mas que garanta, no mínimo, a permanência desses interinos que estão trabalhando com muito suor, com muita dedicação, nos cartórios, das comarcas, distritos e cidades pequenas de Minas Gerais afora, com tanta honradez, e possam, assim que tiver um concurso, de forma justa e igualitária. Muito obrigado, presidente. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Na sua ausência, com a palavra, deputado Cristiano Silveira. Muito bem, senhora presidenta, hoje aqui, nós sendo presididos pela deputada Macaé Varisto, dizer que a vossa excelência ficou muito bem nessa posição, nos conduzindo hoje, nos coordenando. Deputado Leleco, novos colegas. Eu queria aqui, presidente, utilizar do tempo que tem aqui na tribuna para repercutir alguns assuntos, um pouco de cada assunto que, vamos falar assim, que está na ordem do dia, que a gente precisa comentar sobre eles. Bem, o primeiro ponto que eu queria aqui comentar é a respeito da situação dos elevadores da cidade administrativa. Deputado Leleco, você imagine sete meses que os elevadores não recebem manutenção. E, por fim, o governo determina que os trabalhadores terão que trabalhar de maneira remota para poder desativar, tentando buscar uma solução. Aí eu fiquei pensando assim, gente, eu tenho passado tanto tempo na tribuna para cobrar o governo para tapar o buraco lá de Santa Bárbara do Toguro, para fazer a ponte lá do Rio Pomba, para cuidar da MG 122, para cuidar da estrada aqui, estrada colar e tudo. Aí, na hora que eu vi essa matéria, eu falei, rapaz, se o governo não dá conta de cuidar do elevador do próprio prédio onde ele trabalha, vai cuidar de quê? Aí, você sabe o que é mais curioso, companheiros, que estão nos acompanhando na galeria? É que ele gasta uma fortuna de propaganda, dinheiro, verba, publicidade, para a imprensa ficar reproduzindo o slogan do governo assim, governo diferente, Estado eficiente. Eu acho que nós temos que acionar o Tribunal de Contas do Estado, para perguntar se não tem um problema de ordem prática, interesse público, malversação do dinheiro público, quando o governo que não tapa buraco, que não cuida sequer do elevador da própria sede, gasta dinheiro falando que o Estado é deficiente. Já foi, não é? Pois é, a multa é muito bem aplicada, inclusive fica aqui o nosso reconhecimento ao TRE pela aplicação da multa. Ao que ponto que nós chegamos, gente? Que vergonha. Aí você fala assim, cadê o governador? Cadê o governador, Leleco? Foi vender o litio, está vendendo a mesma coisa lá em Nova York de novo. Se você pegar as viagens do Zema agora nesse mandato, eu acho que passou mais tempo fora do que em Minas Gerais. O Zema viajante, agora o Zema viajante, até parece que está trazendo alguma coisa importante para nós, e fica nessa. Aí eu fiquei aqui, gente, estarecido, eu falei, como é que é os sete meses? contar um negócio para vocês, que aí é pior ainda. Não bastasse esse problema de que o elevador já está sete meses parado e de que o tratamento que está sendo dado, que é colocar a turma para trabalhar de maneira remota, terá impacto nos ônibus, porque são passageiros que utilizam serviço público de transporte, terá impacto no comércio, terá impacto na economia local, e sem dizer do transtorno que também causa para o próprio servidor quando ele precisa fazer toda uma adaptação para poder trabalhar de maneira remota. Mas pior do que isso, o fato do elevador estar estragado fez com que, em novembro do ano passado, um servidor tivesse que utilizar a escada. O servidor teve que usar a escada porque o elevador não estava funcionando. Sabe o que aconteceu com o servidor? Faleceu. Um servidor do Estado de Minas Gerais faleceu em novembro porque o elevador não estava funcionando, teve que usar a escada, foi acometido por um mau súbito e veio a falecer. Olha que absurdo. O governo diferente do Estado eficiente sequer cuida do equipamento essencial para que os servidores possam ter acesso ao lugar de trabalho e são obrigados, às vezes, a um esforço físico do qual não estão preparados e acabam perdendo a própria vida, Macaé. É o governo eficiente do Romeu Zema. Então, eu não tinha como deixar de repercutir essa informação porque a gente está pedindo que o governo cuide de coisas que tenham um pouquinho mais de complexidade manenada que a coisa do outro mundo enquanto o governo não cuida de coisas simples, coisa básica, dentro da própria casa, debaixo do nariz, que ele trabalha de lá. Então, estamos numa situação absurda, Minas Gerais está abandonado. Tem aquele filme, apertam os cintos, o piloto sumiu, aperta o cinto que o governador sumiu, não tem governo. Virou um manau a deriva, Minas Gerais. Sem falar que esse governo que não cuidou da discussão da dívida de Minas, e foi muito bem lembrado pelo deputado Ricardo, aumentou a dívida de Minas, sequer tem trabalhado para ajudar a construir melhores condições de acordo com o governo federal. O ministro Haddad mesmo já está reclamando, falou, olha, mas se o governo não faz nada, não ajuda, não manda documento, não presta informação, como é que não vão fazer? Então, é isso, estou falando isso aqui, para quem acompanha a gente aqui na Assembleia, para quem acompanha as ações, acompanha a política de Minas Gerais, novidade zero. Mas para o desavisado que ainda acha que o governador é bom, que o governador é coisa e tal, homem simples, humilde, está aí. Bem, outro assunto que eu queria repercutir aqui. Nós estamos entrando em fase de discussão da recomposição dos servidores públicos. E aí o governador, aqui na época da campanha, falava que, tem vídeo, viu gente, não é a lorota minha não, para entrar na internet e pesquisar lá, que está lá, os vídeos dele. Aí na época da campanha, ele falava assim, não, um absurdo, o servidor tem que ter no mínimo a recomposição da inflação, anualmente o seu reajuste, porque o servidor é muito importante, e blá, 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 e aquela conversa mole toda. Ganhou a eleição, mudou. O servidor tentando lutar para ter uma recomposição minimamente justa, que pelo menos recomponha a inflação e dê algum ganho real, é privilégio, é casta, porque essa casta é o seguinte, se não estiver satisfeito com o serviço público, casca fora, vai para a iniciativa privada. Como assim? Porque ele, que então lá no primeiro mandato falava, eu não vou receber salário, fazer aquela gracinha, neste mandato, aceitou receber 300%, 300% para si próprio, para o seu secretariado, pode, agora para o servidor é só 3,6%, não recompõe nem inflação. Ora, se ele também não está satisfeito com o serviço público, não deveria ter metido a mão grande no aumento dele, não, podia ter abandonado o serviço público e voltado lá para a loja Zema, vai lá, volta para a loja Zema, vai cuidar da loja Zema, se não dá conta, não, mas aí para ele, já que ele pode, 300%. Agora, o servidor, pelejando para poder ter um aumento, 3,6%, ele está dizendo que é o que pode dar. E saibam vocês, a maioria dos servidores desse Estado recebem salários baixos, baixíssimos. temos servidor na educação e na saúde que não chega a salário mínimo, não ganha salário mínimo e o governador que já ganha um bom salário e já é milionário, muito rico, muito rico, para ele, para o secretariado dele teve que ser 300%. Então, nós não vamos aceitar isso, é isso que eu estou querendo dizer aqui, nós não vamos aceitar, nós vamos fazer o debate nas comissões, nós vamos propor emenda, o bloco está preparando suas emendas, nós vamos discutir, porque, vai, o governador pode dar 300% para si próprio, para o secretariado, governador dá isenção fiscais bilionárias para os amigos, governador aumenta a verba de publicidade, governador adora gastar dinheiro passeando no exterior, o Zema viajante, e aí está dizendo para o servidor que para o servidor é só 3,6%, não vai colar, quem é que vai acreditar, não é companheiro? Quem é que vai acreditar na olorota dessa? Aqui não, comigo não cola não. Então, nós vamos fazer essa cobrança, fazer esse debate, mostrar que é possível que o Estado construa uma condição melhor para os nossos servidores. Eu já expliquei, serviço público é prestado para o servidor, segurança é importante, na hora que o calo aperta, chama a polícia, não é isso? Saúde é importante, na hora que a barriga dói, passa mal, tem que correr para os hospitais, não é isso? O menino está lá na escola, nós queremos educação de qualidade, para o menino poder se formar, para o menino ir para a faculdade, para o menino fazer escola técnica, não é isso? E sabe quem que presta esse tipo de serviço? Servidor público, esse é o produto do Estado, o Estado não vende eletrodoméstico igual a loja Zema, é para prestar serviço, e quem presta serviço? Servidor, essa é a ferramenta, então ela tem que estar preparada, atualizada, qualificada e, acima de tudo, valorizada. Não tem serviço, é a galera do Estado mínimo, eles acham chique falar em Estado mínimo, o Estado não se mete, mas na hora que dá a quebradeira nas empresas privadas, bate na porta do Estado pedindo benefício fiscal, pedindo verba, pedindo crédito, e o diabo a quatro que tudo que eles puderem sugar do Estado. Essa é a verdadeira casta, viu, governador? Não é o servidor que ganha salário mínimo lá na saúde, na educação, em outras áreas, não. A casta são seus amigos que gostam de pendurar na teta do Estado para poder ter benefício quando alguma coisinha não vai muito bem lá nos negocinhos deles. Então, fica dito isso. Bem, o último assunto que eu quero repercutir aqui é, novamente, a gente não pode deixar de falar da situação no Rio Grande do Sul. É uma situação ainda muito preocupante, viu, gente? Os dados dos níveis dos rios são ainda muito alarmantes, condições climáticas se aviziam, adiante, que podem piorar ainda a situação, tão longe de dizer que já há uma situação estabilizada. Entretanto, é importante dizer, a solidariedade do povo brasileiro tem sido algo impressionante. A gente consegue se autodenominar enquanto nação, enquanto povo civilizado, quando você percebe os atores sociais, sejam de poder público, sejam individuais, pessoalmente, todos mobilizados para ajudar a socorrer os irmãos do Rio Grande do Sul. Mas eu preciso também destacar a ação do governo federal. Não está faltando da parte do governo federal o apoio necessário ao povo do Rio Grande do Sul. E listo aqui algumas das ações importantes que têm sido anunciadas. Agora, o presidente Lula já está propondo R$ 5 mil para as famílias que foram afetadas pelo problema das enchentes, para que possam ter uma condição, uma renda, um recurso para poder já ir dirimindo os impactos do que está sofrendo. Ao todo, o governo federal, meus amigos, já investiu em torno de R$ 6,7 bilhões. Esses são os investimentos até agora. A suspensão da dívida do Estado do Rio Grande do Sul por três anos. Estamos falando de R$ 12 bilhões em juros que poderão ser usados na reconstrução do Estado. Ao invés de ter que pagar para o governo federal, utiliza na reconstrução do Rio Grande do Sul, dos municípios. 27 mil profissionais mobilizados. Esses, grande maioria, são servidores federais da Polícia Federal, do Exército, da Guarda Nacional. A chegada do navio da Marinha com capacidade de purificação de água, 20 mil litros por hora, porque é um dos grandes problemas que acontecem no Rio Grande do Sul, a falta da água potável. Então, essa ação também é importante. E agora, a ex-presidenta Dilma, que é presidenta do BRICS, já anunciou a liberação de R$ 5,7 bilhões liberados também para o Estado do Rio Grande do Sul. Evidentemente, um conjunto de outras ações, antecipação da restrição do imposto de renda, de benefícios, FGTS, prioridade nos pagamentos de benefícios, Bolsa Família e diversas outras ações que o governo federal tem feito, junto com o governo do Estado do Rio Grande do Sul, para poder dirimir os impactos daquela população. Então, é isso. A gente fala aqui, faz a cobrança de um lado de um governo que é negligente com as questões essenciais do Estado, com as dores e sofrimento do seu povo, como é o caso do atual governador de Minas Gerais. E, por outro lado, a gente destaca a diferença de tratamento, de empatia, de solidariedade, que é a preocupação que o presidente Lula tem tido com os irmãos do Rio Grande do Sul. Mas é aquilo, Romeu Zema já disse qual é o lado dele. O lado dele é Jair Bolsonaro. E o que é o Bolsonaro? É aquele que foi passear de jet ski quando a Bahia estava debaixo d'água. É aquele que, na época da pandemia, falou que não podia fazer nada porque não era coveiro. É aquele que, na época, as pessoas estavam morrendo sem ar, imitava as pessoas sendo deszufocadas. Esse é o lado do Romeu Zema, porque ele mesmo já diz, é a opção política dele. Ele fala, eu tenho muita, 90% de identidade com o bolsonarismo. Então, não nos espanta a falta de empatia com os problemas com as dores das pessoas, inclusive com os servidores que ficaram lá sete meses sem elevador, inclusive com aquele que acabou perdendo a vida porque não tinha o elevador e teve que usar a escada. Mas, do outro lado, um governo que tem empatia, que tem preocupação com a dor e o sofrimento do próximo. É isso que nos diferencia e é isso que nos coloca em pontos diferentes dentro da política mineira e também do nosso país. Obrigado, presidente. com a palavra o deputado Leleco Pimentel. Hoje, dia muito especial, no período da manhã pude fazer uma homenagem a duas companheiras pelo dia em que as assistentes sociais, os assistentes sociais comemoram aquilo que fazem por todos os dias, que é a verdadeira militância na luta por justiça social. E fazem isso transformando solidariedade em políticas públicas. O período da manhã foi a deputada Ana Paula e a querida Márcia Sacramento e quis que agora a gente fosse presidido por um assistente social, Macaé Evaristo, nossa deputada, com quem eu faço aqui esta referência do dia da assistente social e da alegria de conviver com a sua história e especialmente com você nessa vigésima legislatura. Com vossa excelência, me perdoe. nossa relação é tão profunda que eu, historiador, que fui admitido no programa Minha Casa Minha Vida por diversas vezes como técnico social, nunca quis ousar tomar de assalto esta profissão que eu tenho certeza se confunde com a vida e com a missão de quem escolheu e de quem foi escolhido. Então, dessa forma, a gente faz aqui esta palavra de respeito e diz, no governo Lula, assistente social tem vez, tem voz e tem relação com as políticas públicas. Por isso, a retomada do Minha Casa Minha Vida, a retomada do desenvolvimento do sistema único de assistência social, construído a duras penas por quem militou, por quem estudou, por quem traz para o Brasil esta dinâmica de pertencimento da sua população mais pobre, sobretudo, para com o serviço social. Por isso, parabéns também ao Conselho Regional de trabalhadores e trabalhadoras daqueles que são do serviço social, por isso, chamados de assistentes sociais. Então, carinhosamente, esta é a profissão. Nós também estivemos agora junto aos catadores, aos trabalhadores na reciclagem, estão na escola do Legislativo, são mais de 100, inclusive, estão com a presença do Ministério de Meio Ambiente. O governo Lula voltou e os catadores voltam a sonhar com a PEC 309 de 2013, de autoria do deputado federal Padre João, que solicita, ou seja, que inclui os catadores, assim como os agricultores, como segurados especiais. Como se dá? Os catadores comercializam aquilo que já fazem como serviço triplamente ambiental, que é da seleção, da separação e da preparação deste material e uma líquida incluída na comercialização, permite, é por isso que a gente luta pela PEC 309, que este catador seja um segurado especial. eles estão suscetíveis e elas também a questões trabalhistas, a acidentes de trabalho e também a uma aposentadoria daqueles que trabalham. Agora há pouco eu os cumprimentava e dizia que esta PEC, embora já cumpra mais de 11 anos, ela é dever cívico de cada deputado da sociedade para que dentro do governo Lula a gente consiga aprovar. Força na Luta ao Padre João e aos deputados que se envolvem hoje para a aprovação desta PEC 309 de 2013. Isso mostra que fazer lei não é tão fácil assim. Por isso é que é importante a gente valorizar o trabalho legislativo e hoje as servidoras lhe diziam aqui, os servidores, que a remuneração, que é também um direito e que hoje passou no primeiro turno, precisa da luta dos deputados para que a gente com celeridade aprove também esse reajuste justo, urgente e necessário. Eu trago aqui para repercussão um caso que deixou a cidade de Ouro Preto entristecida, mas que ontem começou a ter um desfecho para a punição de um policial que matou Igor Mendes, um jovem que todo Ouro Preto hoje sente saudades. Vi que muitos da mídia trataram como se fosse um disparo acidental, não foi. Foi um disparo de um policial, de um servidor público que matou um jovem que tinha toda uma vida pela frente. Por isso o julgamento ontem no júri popular o policial foi condenado a 12 anos e isto é o início para uma punição e para a reparação do Estado de uma vida que não tem preço. Igor Mendes depois de tanto tempo começa a ter a sua família e aqueles que zelam e que tem sede de justiça a partir do julgamento de ontem começam a refazer a sua esperança para que a punição do culpado em 12 anos mas também que a reparação do Estado seja breve e célere porque a vida daquele jovem com certeza jamais será remunerada porque o valor de uma vida eu duvido quem traga aqui para dizer quanto vale. Nesta razão eu também transmito esse abraço a toda a população de Ouro Preto que sentiu acompanhou esse júri e que clamava com sede de justiça para que o responsável fosse condenado. Ainda não é o suficiente mas 12 anos de cadeia para quem deveria cuidar zelar de proteger a população sobretudo jovens vulneráveis da periferia como é o caso de Igor Mendes não poderiam atirar para matar e assim a justiça precisa ser feita. Nós começamos ontem a tratar do tema do arroz. Ontem nós dissemos da associação criminosa entre aqueles que querem aprovar mais pacote de veneno parasitas que são porque produzem tudo para o agronegócio transformam tudo em royalties em commodities para exportar nunca para colocar alimento na mesa do brasileiro. Pois bem o governo Lula tomou uma atitude e promoveu com subsídio direto a compra de arroz deputada Macaé a compra de arroz dos países latino-americanos que vão garantir segundo a Conab foi importante ouvir o Edegar Preto que já esteve em Minas Gerais e aqui fazer uma saudação ao nosso querido Drummond que está também na Conab em Minas Gerais na Seasa que o arroz será importado e o valor será limitado a 4 reais o quilo para que o governo dê conta disso o arroz será ensacado com a embalagem do governo e o que não permitirá que aqueles que queriam lucrar com a desgraça no Rio Grande do Sul tenham condições de fazê-lo por isso anuncio que o preço do arroz tem sido uma preocupação crescente para muitas famílias brasileiras afinal comer o feijão com arroz é sinal da segurança alimentar no nosso Brasil e a grande preocupação é que a gente hoje come aquilo que nos envenena nos dá câncer e mata que são os agrotóxicos eu alertava ontem que quem ofereceu arroz para o povo do Rio Grande do Sul foi o movimento do sem terra o MST que não só produz arroz mas produz para estar na mesa dos brasileiros e não como a maioria dos que produzem para virar commodity e para exportar pois bem com esta atitude o presidente Lula e o Edegar Preto constataram que o preço do arroz infelizmente já subiu uma caia e a questão da logística precisa ser pensada por isso esse subsídio direto para que o quilo do arroz permaneça em 4 reais portanto quem me ouve o arroz ensacado e adquirido dos países da América do Sul custará no máximo 4 reais e terá embalagem do governo brasileiro para garantir que não haja nem aqueles que vão explorar com preço maior e que possam e que possa a própria população fiscalizar a medida visa atender principalmente pequenos varejistas das regiões norte nordeste e sudeste claro que isso inclui o Rio São Paulo Bahia Ceará Pernambuco e Minas Gerais o edital com as regras para a compra das primeiras 104 mil toneladas de arroz será publicado e estabelecerá as diretrizes para a operação esta medida provisória do governo que destinou recursos para subsidiar e comprar arroz e equalizar os preços garantindo aos varejistas que possam vendê-lo no preço faz o cálculo aí você que compra um pacote de arroz de 5 quilos ele não poderá custar mais que 20 reais pode ir na gôndola hoje que a exploração é tamanha que tem arroz custando quase 40 reais e o arroz da mesma qualidade e visando que não sejam carregados de agrotóxico estarão garantidos pelo governo brasileiro diferente do que fez infelizmente ontem aquele anúncio em que quando o governador pediu 19 bilhões para reconstruir o Rio Grande do Sul o Lula garantiu 50 bilhões a presidenta Dilma garantiu financiamento para as obras pelo BRICS de 5 bilhões e 400 milhões o governo também tomou atitudes de suspender as prestações do regime de recuperação fiscal por 36 meses tudo isso não bastou e logo o governador que recebeu quatro antenas de Elon Musk criticou tudo que o governo que a Dilma e que todo mundo fez e ficou feliz com as quatro anteninhas de Elon Musk por isso que de vez em quando a gente tem que esperar muita gente sair do casulo para a gente compreender a sua origem o que prega e de que lado está na história lamentável o comentário daquele que deveria hoje reconhecer a liderança que tem o governo federal no mundo e que pode trazer um alento diante de tanta desgraça que nós sabemos é resultado das decisões humanas que a mudança climática chegou e chegou com questões irreversíveis o Rio Grande do Sul é sem dúvida um dos primeiros sintomas de uma mudança climática que trará a humanidade para retomar uma caminhada mudando o rumo da história com aumento de consciência sobre o clima entendendo que o ser humano é parte do meio ambiente e que não está isolado a parte e que pode fazer da natureza porque se tem uma coisa que qualquer filósofo pode apresentar hoje como uma solução é que o meio ambiente se reinventa mas ele se reinventa sem o ser humano o meio ambiente se reinventa mas com aquele que agride a mãe terra que suja que envenena a mãe água e que maltrata o seu irmão por opção este com certeza não se reinventará se não mudar e por um processo de revolução histórica parabéns a presidenta Dilma por destinar 5,7 bilhões para a reconstrução do Rio Grande do Sul após as chuvas e após toda a catástrofe que hoje atinge quase todo o estado desperdiçando mas eu quero destacar ainda que o BNDES colocou à disposição 250 milhões de dólares para o financiamento de pequenas e médias empresas o BNDES também colocou mais 250 milhões de dólares para obras de proteção ambiental infraestrutura água e tratamento de esgoto e prevenção de desastres o Banco do Brasil colocou obras de infraestrutura agrícola projetos de armazenagem e infraestrutura logística 100 milhões de dólares o Banco de Desenvolvimento do Sul colocou dois projetos o projeto de desenvolvimento de mobilidade urbana e recursos hídricos de 20 milhões de dólares e outro de 295 milhões de dólares com obras de desenvolvimento urbano rural saneamento básico e infraestrutura social e o NDB por fim com 200 milhões de obras de infraestrutura e vias urbanas totalizando 1 bilhão 115 milhões de dólares já destinados além dos 50 bilhões que o governo federal a fundo perdido com todos os programas disponibilizou para o Rio Grande do Sul parabéns à Assembleia Legislativa termino por fim que tem feito uma bela campanha não só com a fala mas com o testemunho eu vi ontem gente devolvendo roupas infelizmente já não colhe mais roupas mas água medicamentos e produtos de higiene pessoal ainda até sexta-feira serão colhidos e transportados para o Rio Grande do Sul para que o governador não confunda doações com a retomada do comércio no Rio Grande do Sul eu lamento essa triste fala do governador ao dizer que infelizmente as doações não ajudam a retomada do comércio porque na hora da desgraça quem quer lucrar infelizmente será julgado pela história obrigado presidente assistente social deputada Macaé Evaristo boa tarde boa palavra deputado Caporezzo boa tarde presidente boa tarde boa tarde colegas deputados estaduais de fato nem todo herói usa capa e hoje eu comprovei isso lá em Uberlândia cidade onde eu vivo no bairro o Moarama dessa vez um herói utilizou uma caminhonete branca ao perceber que uma mulher estava sendo assaltada na rua ele deu uma ré e atropelou o vagabundo que conduta linda e antes que alguém reclame por eu estar comemorando o atropelamento desse bandido porque para mim bandido tem mais é que se dá mal mesmo vamos ler o que fala o artigo 301 do código penal brasileiro qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito uma vez que o marginal estava em flagrante delito assaltando uma cidadã esse herói de caminhonete branca fez muito bem dar uma ré e passar por cima desse vagabundo é isso que eu desejo para Uberlândia e é isso que eu desejo para o estado de Minas vagabundo bandido sendo atropelado pela população de bem sendo preso pela população de bem ajudando a polícia eu não apenas vou comemorar como mando a mensagem para você agora que foi responsável por essa prisão pode me procurar que eu vou pagar para você um churrasco lá na churrascaria chimarrão tá bom me procura liga no meu gabinete vai falar alguma coisa deputado Bruno Engler ok mais uma coisa aqui o Brasil inteiro ficou chocado hoje com a fala do governador Eduardo Leite o que que ele teve a cara de pau de falar quando você tem um volume tão grande de doações físicas chegando ao estado há um receio sobre o impacto que isso trará ao comércio local então ele está sendo ingrato com as diversas doações que o povo brasileiro em todo o país estão enviando para o Rio Grande do Sul não gente não é só ingratidão não é a ganância que cega aos olhos eu vou ler de novo o que o governador disse tá volume tão grande de doações físicas doações físicas o governador tá querendo o que doação em espécie pra gente mandar dinheiro lá pro estado dele porque agora ele tá preocupadinho com o comércio ô Eduardo Leite aonde estava a sua preocupação lá na época do Covid-19 quando você de maneira draconiana fechou todo o comércio e impediu as pessoas de trabalhar cria vergonha na tua cara que papelão você fez envergonha o estado do Rio Grande do Sul e desmerece essas pessoas que perderam tudo que perderam suas casas que perderam tudo que tinham agora o que tem que pegar o dinheiro e ir no comércio comprar nós estamos claro sim preocupados com todo o povo gaúcho com os comerciantes também agora essa sua falsa preocupação travestida aí com vamos tomar conta aqui dos comerciantes sendo que o que você quer é doação em espécie já que você está preocupado porque que nós recebemos a notícia que no dia 13 não coincidentemente 13 desse mês o que que você fez falou que o município de Farroupilha não está mais em estado de emergência por quê? porque o prefeito de Farroupilha enquadrou Paulo Pimenta o ministro do SECOM então agora eles não precisam mais de ajuda cara o que você está fazendo é uma patifaria é uma covardia tremenda contra o seu próprio povo mas pode ficar tranquilo que a solidariedade do povo brasileiro para com a situação dos nossos irmãos gaúchos não vai mudar e que nós continuaremos ajudando e se for para mandar dinheiro em espécie certamente não vai ser para a sua gestão e mais uma coisa hoje quase foi votado um projeto de lei nessa casa de número 172 que parece ser um projeto que se preocupa com os dependentes químicos mas tem alguns jabutis dentro dele eu faço questão de avisar a todos os deputados agora para que eles tenham ideia quando forem votar esse projeto das consequências que ele pode trazer para toda a população de Minas Gerais está bom está aqui ó altera a lei 22.460 que estabelece que diretrizes para o atendimento prestado pelas comunidades terapêuticas no estado ou seja para dependentes químicos e fala o seguinte acrescenta o inciso 6º do artigo 2º determinando que a rede de atenção básica do território de referência do usuário de serviço de saúde ou de centro de atendimento psicossocial desse território deverão atuar de forma articulada integrada com os postos de atenção psicossocial do território e de saúde o que que é isso eles estão preocupados com as unidades básicas os postinhos de saúde olha a quantidade de doenças e de pessoas com problema de emergência que vão para os postos de saúde hoje em diversas cidades de Minas nós já não temos estrutura para poder suportar o que é o tamanho da demanda agora imagina uma pessoa que chega ali passando mal às vezes tendo um problema cardíaco tendo uma crise de diabetes tendo algum problema sério que requer um atendimento urgente e aí uma das macas vai estar ocupada para colocar sorinho no braço do noiado do cracudo com todo respeito às pessoas que tem dependência química a gente quer sim que essas pessoas sejam tratadas mas não é sobrecarregando os postos de saúde que a gente vai fazer isso dessa maneira nós só criaremos um problema ainda mais grave e colocaremos pessoas que não tem problemas de dependência química para morrer nas filas dos postos de saúde não é assim que a gente resolve o problema só que tem um segundo jabuti nesse projeto de lei que para mim é tão grave quanto e ele insere o inciso décimo que fala o seguinte a atenção básica ou o centro de atenção psicossocial deverão olha a palavra olha o verbo deverão dar orientação e suporte ao acolhimento feitos nas unidades terapêuticas durante este período espera um pouquinho a grande maioria das unidades terapêuticas para recuperação de dependentes químicos no Brasil são sustentadas pela igreja católica ou por igrejas evangélicas então eles estão criando uma regra para o estado dizer o que essas pessoas devem ou não fazer enquanto metodologia terapêutica isso significa que o estado vai poder falar o seguinte olha essa instituição de saúde você para poder tratar dessa pessoa que é dependente químico você tem que tirar a bíblia daí tira o crucifixo da parede tira o rosário é isso que eles estão falando só que conforme a lei essas instituições elas são subvencionadas não cabendo portanto ao poder público fazer uma ingerência dizendo qual é o método ou não que elas devem aplicar ajuda muito quem não atrapalha e a gente não pode atrapalhar realmente essas pessoas que tanto trabalham recuperando dependentes químicos não apenas no estado de minas gerais mas em todo o brasil então que cada deputado e deputada dessa casa saiba que esse projeto 172 caso venha a ser votado vai sobrecarregar os postinhos de saúde vai dificultar a vida do cidadão que quem votar nisso vai estar prejudicando a vida do cidadão que vai ter que ter um problema seríssimo de dependentes químicos nos postinhos de saúde além é claro de atrapalhar as casas que realmente trabalham para recuperação de dependente químico no estado de minas gerais com a palavra deputado Bruno Engler obrigado deputado Caporezo em primeiro lugar corroborar o discurso de vossa excelência nos temas que foram mencionados vossa excelência fala com muita propriedade sobre os assuntos mas pedir a palavra aqui porque eu não deveria mais me surpreender com a cara de pau de esquerdista no microfone mas infelizmente ainda me surpreendo um parlamentar que antecedeu vossa excelência defensor do Lula teve a cara de pau de dizer que o governador Zema só quer saber de viajar que é o Zema o viajante ora mas ele defende o Lula o Lula gastou um bilhão de reais em viagens só no ano passado rodou o mundo inteiro nos melhores hotéis gastando nosso dinheiro então assim olha para o próprio umbigo antes de apontar o dedo para os outros e no final do discurso o parlamentar ainda veio tentar fazer um paralelo entre Jair Bolsonaro e Lula que realmente não tem nada porque o presidente Bolsonaro enfrentou tragédias durante o seu governo só que o presidente Bolsonaro nunca negou a ajuda de países estrangeiros como o governo Lula negou comprovadamente oferta de ajuda do Uruguai de lanchas drones e aviões para ajudar o povo que precisa o governo Bolsonaro nunca multou como o diretor geral da NTT admitiu que multou seis caminhões nunca multou quem estava levando doação para os necessitados o governo Jair Bolsonaro nunca fez hora para comprar vacina aprovada pela Anvisa como o presidente Lula fez com a vacina da dengue e a gente viu recentemente o maior surto registrado dessa doença no nosso país então realmente não há nenhuma comparação e o povo brasileiro está abrindo seus olhos ao ver o desastre que é esse governo dos corruptos começa a valorizar o grande presidente que foi Jair Bolsonaro não à toa ele é o ex mais amado do Brasil muito obrigado deputado Camporeza obrigado deputado Bruno Engler realmente o presidente Bolsonaro é o ex mais amado do Brasil e nós desejamos ao presidente uma plena e total recuperação ele que está internado para tratar uma infecção de pele e também um pequeno problema que ele teve ali no aparelho intestinal lembrando que isso é oriundo da facada que ele recebeu de um ex-membro do PSOL que muita gente se esquece fala é doente mental mas era um doente mental que tinha filiação partidária até pouco tempo antes de efetuar a facada no presidente Bolsonaro foi registrada a presença dele na câmara dos deputados enquanto ele estava em juiz de fora e até hoje ninguém tem essa resposta como também deputado Bruno Engler não tem a resposta de quem mandou matar Jair Messias Bolsonaro mas nós não vamos desistir de descobrir quem foi o autor o mandante desse crime bárbaro que quase ceifou não apenas a vida do presidente como o futuro do nosso país obrigado presidente a direita vive Minas Gerais com a palavra deputada Macaé Evaristo Boa tarde presidente quero agradecer suas palavras e a lembrança das assistentes sociais esse dia que para a gente é um dia muito caro de tantas pessoas por esse país que assumiram esse compromisso com a emancipação e trabalhando cotidianamente para fazer com que a assistência social não seja tratada como caridade mas como uma política pública de direito que ajude a fazer com que o nosso país seja cada vez mais democrático eu venho na tribuna para primeiro marcar que essa semana é a semana do dia 13 de maio que para todos nós militantes do movimento negro é um dia de luta contra o racismo e é um dia também de a gente lembrar que o Brasil foi construído com o sangue e o sofrimento da população negra e das populações indígenas e que a lei áurea ela é uma lei que produziu uma abolição inacabada porque ela não foi seguida de legislações que garantissem direitos direito à educação direito ao trabalho decente direito à moradia então uma abolição inacabada porque não garantiu o mínimo de direito para o conjunto da população negra o professor Adilson José Moreira um jovem criado aqui na periferia de Belo Horizonte e que se tornou doutor em direito por uma das melhores universidades do mundo a universidade de Harvard ele é uma grande referência na temática do direito antidiscriminatório e no seu trabalho de direito antidiscriminatório ele traz um conceito que é bem importante para a gente pensar o que que foi a lei áurea e o que é essa abolição inacabada que é o conceito de discriminação intergeracional que significa nas palavras desse professor que as consequências de práticas discriminatórias não afetam apenas as gerações presentes que chamamos de discriminação intergeracional indica que efeitos de exclusão social podem se reproduzir ao longo do tempo fazendo com que diferentes gerações de um mesmo grupo sejam afetadas por práticas discriminatórias se uma pessoa é impedida de ter acesso a oportunidades profissionais por ser membro de uma minoria racial ela terá dificuldades para garantir que seus filhos tenham acesso às melhores oportunidades escolares isso é importante quando a gente observa os indicadores educacionais do Brasil porque até hoje deputado Leleco nós nunca conseguimos no nosso país produzir uma equidade nos indicadores entre negros e brancos se a gente olha acesso se a gente olha indicadores de permanência na escola e se a gente olha indicadores de desempenho as diferenças elas se perpetuam filhos de pais que não tiveram acesso à educação provavelmente terão uma trajetória escolar com interrupções não chegará não concluirá a educação básica ou terá mais dificuldade em acessar a educação superior a gente sabe que quanto mais escolarizada uma geração maior a escolarização da geração subsequente os desdobramentos de 400 anos de escravidão continuam afetando a vida da população negra no nosso país que até hoje são impedidas de terem acesso a boas oportunidades por serem negras e assim seguem tendo dificuldades para garantir boas oportunidades para seus filhos também um ciclo racista que nós lutamos para combater e eu queria então aqui destacar uma agenda muito importante que nós estamos trabalhando nessa casa que é a construção do estatuto da igualdade racial para Minas Gerais uma legislação afirmativa que pretendemos possa contribuir para ajudar a acabar com essas distorções e com as desigualdades que ainda comete a população negra e ainda eu gostaria de chamar atenção aqui para o dia 18 de maio que se avizinha que é o dia nacional de combate ao abuso e a exploração sexual infantil no Brasil nós estamos no maio laranja porque é uma iniciativa que visa dar visibilidade a esse assunto é muito triste mas a gente precisa aproveitar esse mês para reforçar alguns entendimentos dos nossos tribunais primeiro que todo áter de caráter sexual contra menor de 14 anos configura estupro de vulnerável e que o fato de a vítima viver com o agressor reforça o contexto de sexualização precoce e não serve para afastar o crime de estupro de vulneráveis é preciso que a gente proteja as nossas crianças nós estamos aqui para legislar mas também para fiscalizar e por fim eu novamente saúdo assistentes sociais que têm feito uma luta permanente e um trabalho incansável na proteção de crianças e adolescentes no nosso país deputada Macaé se desejar por mais três minutos para concluir a fala está concedida nós não avisamos antes mas agora a gente corrige agradeço porque eu não queria também deixar de tratar aqui da situação do Rio Grande do Sul primeiro para prestar minha solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul e ao desastre a tragédia que eles vêm passando né e também presidente dizer aqui da minha estranheza porque muitas pessoas que no dia a dia aqui dessa casa comungam das perspectivas políticas da visão política do governador do Rio Grande do Sul sobem aqui agora para criticá-lo de maneira veemente nós estamos num estado que o nosso governador defende o estado mínimo é liberal acha que trata mal o servidor público desacredita o serviço público o patrimônio do estado na visão do nosso governador é para ser dilapidado quer vender a Semig quer vender a Copasa acabou de destruir o BDMG cultural um instrumento importante de fomento à cultura no nosso estado e aqui nessa casa muitos que compactuam dessa visão privatista de estado mínimo do governador do estado agora se assustam com a tragédia no Rio Grande do Sul e com o comportamento do governador do estado que pede para as pessoas não doarem porque isso vai prejudicar lá o pequeno comerciante é claro que a gente se preocupa com o pequeno comerciante mas antes de tudo nós nos preocupamos em garantir as vidas da população do Rio Grande do Sul inclusive desses comerciantes que em sua maioria perderam tudo e é estranho que esses liberais que advogam o estado mínimo numa ocasião como essa são os primeiros a correr atrás do estado vai ser muito comum agora a gente ver uma série de matérias em que empresas responsáveis e que participaram de processos de privatização vão pedir o reequilíbrio das contas vão querer devolver ao estado do Rio Grande do Sul a massa falida sob a qual eles não fizeram nenhuma gestão então é solidarizar com a população do Rio Grande do Sul e a gente abrir o olho contra esses liberais que pensam a privatização irresponsável e pensa a liquidação do estado aqui em Minas Gerais a gente tem grupos como esse e é contra esses grupos que nós lutamos aqui o nosso bloco Democracia e Luta devolvo a presidência a deputada Macaé esgotado o prazo destinado a primeira parte a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e a apreciação dos pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião a presidência a presidência informa que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno os requerimentos números 6.819 a 6.824 de 2024 da comissão do trabalho as comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões comissões de meio ambiente de segurança pública reuniões extraordinárias de 7 de maio de 2024 comissão de segurança pública reunião extraordinária de 14 de maio de 2024 ciente publique requerimentos sujeitos a despacho da presidência requerimento número 6.920 de 2024 da deputada Alei Portela solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei número 2005 de 2024 que aguarda aparecer em comissão a presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 8 do artigo 232 do regimento interno a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião extraordinária de amanhã dia 16 às 10 horas nos termos do edital de convocação para a reunião ordinária também de amanhã às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada e para a reunião especial na mesma data às 19 horas destinada a homenagear a companhia de desenvolvimento dos vales do São Francisco e do Parnaíba Codevasp pelos 50 anos de sua fundação levanta-se a reunião você acompanhou a reunião ordinária desta quarta-feira direto do do São Francisco